Música Gente, tudo bem com vocês? De todo meu coração, espero que todos vocês estejam bem Estamos iniciando mais um vlog pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade do nosso Deus Gente, eu tô aqui ó, observando o marido trabalhando, sabe? De longe, pra não ficar com o olhar dela Hoje é dia de ficar com cheirinho de churrasco, amor Cheirinho mais gostoso que tem, né? É Gente, eu tô aqui danizada com o André Ele pegou e chegou aqui em casa Aí falou assim, nossa, onde vocês estão? Que vocês estão todos assim arrumados e tudo Aí eu falei assim, hoje eu resolvi colocar uma roupa discreta Assim fica mais discreta, sabe? Não se aparecer tanto, né amor? Hoje eu tô com um look bem discreto, gente, o que você acha? Com o olho Ah gente, às vezes a gente se arruma só pra sair, né? Falei assim, vamos se arrumar pra ficar em casa mesmo assim Hoje é um domingo de Páscoa, olha esse céu maravilhoso, perfeito Que cenário lindo, que lugar perfeito, né? Então, hoje é um dia perfeito pra gente ficar assim Mais arrumadinho com a nossa família Pedi pro baianinho, me mostrar, ó Né amor, tá discreta? Tá desfocado? Não, tá bom O que você acha? Não é discreta, amor? A princesa tá discreta também A princesa hoje eu decorei Eu vim de Páscoa, baiana Falei que ela precisa tá por um ovo de Páscoa Sabe aqueles papel assim, gente, brilhosinho? Que, assim, geralmente aqueles O de Páscoa artesanal, que daí a pessoa compra a própria embalagem Geralmente vem assim, ó De bolinha, assim Ela não gosta muito de ficar arrumada, assim, com roupinha Mas aí ela pegou e punha esse vestido Falou que é Páscoa pra ela ficar bem bonita Ai gente, a gente vai fazer um churrasco aqui fora A gente tá assim pensando no sol Que daqui a pouco vai ter tudo, né amor? Então, né? Já tá chegando aqui já Aqui não tem o ar, não tem nada Né? Tem que fazer uma coisa aqui pra tampar esse trem Tem, pelo menos aqui nessas partes, né? É Mas a gente vai se virando com o que tem Importante que a gente tem a churrasqueria card Ah, isso, ó lá, gente Vocês testam assim Como que é que testa, amor? Você tá quente? Põe a mão no fogo? Põe a mão lá no fogo Ah Aí se queimar a mão, arrancar o couro é que tá bom É Tá quase, ó Então é isso, gente A gente vai passar Fiquei com o olho cheio de... Vai limpar? O que que aconteceu aí? A grelha Deixa eu limpar a grelha aqui Fiquei com o olho lacrimejando Entrou a fumaça no olho Você vai pegar bem e põe pra não acabar Tá Tá rápido que senão o fogo vai acabar Vou passar aqui, gente, um paninho Com álcool aqui na grelha Que já tá limpinho, mas A gente vai pôr carne Então é melhor A limpar, né? Ih, gente Acabamos de colocar A carne aqui Pra começar A bicha ver assar, né amor? Ai, que delícia Mas eu vou fazer uma farofinha simples mesmo De farinha de mandioca branca Com uma cenourinha Um milho verde Essas coisas E eu também fiz um purê Que a gente aqui Todo mundo em casa aqui é muito apaixonado por purê, gente É o nosso prato favorito, assim, sabe? Que a gente todo mundo gosta Come com... Achando uma delícia Então eu vou fazer Esse purê E a gente assim, gente Quando tem carne Não precisa de muita coisa, não Quando tem churrasquinho A gente não... Se ter, a gente come Se ter bagaceira Mas se não ter A gente acha perfeito A carninha Um purê É a nossa marca registrada Aqui da nossa casa Então eu tô com Duas cenourinhas aqui E vou fazer uma farofa Depois eu mostro pra vocês E ela pronta, tá bom? Gente, ó Eu terminei aqui De fazer a farofa Que eu falei pra vocês E eu coloquei até uns palmitos No meio Pra ficar bem gostoso Aí tem milho Ervilha Cenoura E farinha de mandioca branca E aqui, gente É purêzinho E ali, gente A sexta de páscoa Que a Evelyn ganhou do André Que ela desde ontem Tá comendo Ela deixa aqui já Bem abertamente Pra ela só chegar e catar Então aqui Estão os momentos finais Da sexta dela E a gente tá aqui, ó Quase terminou Terminou já de assar Essa parte, né mãe? Eu gosto, gente De carne não muito seca Sabe? Já meu esposo Ele gosta mais sequinha Então pra mim Tá no ponto Essa carne aqui Como vocês sabem Gente, ó Aqui onde que a gente Vai comer Se virando por aqui, ó No meio da bagunça Aí o que que eu fiz, gente? Tô usando até A minha maquininha aqui, ó Como mesa Né, amor? Aí eu peguei Uma mesinha O que, amor? Um garfo da Evelyn Vai virar Agora pra ver Tem um garfo Tem um garfo aqui Grandão Não, não acho que isso não Precisa cortar, ó Põe aqui, gente Pra gente ir comendo Aqui, enquanto não tem Uma área assim, gente Vai ser tudo Improviso assim mesmo A gente vai catando, né, amor? Põe aqui, ó Esses pedaços mais tomados Senão vai queimar de... É Ai, gente Eu tava louca Pra comer isso aqui, ó Esqueci de ler Ó, esse aqui também Tá bem torrado, amor Esse? Esse ali de ossinho, ó Pra não ficar muito seco Esse aqui, ó Ou você tá... Esse querendo esse? Não, não querendo Tudo junto, né, amor? Tá cru Tá tudo bom Vamos comer Ah, você acha que tem Que tirar esses Ou pode ficar aí? Então, eu não sei Se qualquer coisa Pega uma bacia pra tirar É que o fogo já tá meio baixo Agora não tá muito frio É? Pra manter mais quente Esse Você quer apanhar nos frangos? Eu vou pegar um franguinho ali Que eu temperei também Ó Temperei esse franguinho Aí eu ia... Na hora que começou a assar a carne Eu falei Amor, você quer apanhar o frango dele? Não Eu como frango o ano inteiro Ah, sua primeira carne Era um espertão de frango grandão Daí eu cortei assim Em tirinho, ó Meio desajeitado, amor Mas eu acho que é melhor passar, né? Aí eu temperei o franguinho, gente Com pimentinha Assim, põe pouca Por conta do... Do banho, sei lá Que faz mal pra ele Se for muita Põe um limãozinho Por ser carne de frango Pra tirar um pouco Aquele cheirinho, né? E os temperinhos Alho, essas coisas Já a carne, gente Eu prefiro mais Só o salzinho Aí eu compro de uma marca Que eu não lembro agora Que o sal Ele é mais suave Não fica salgada a carne Porque tem um tipo de sal Que você põe um pouquinho E já perde, né? E esse não Que eu compro Esse aqui eu não lembro Foi até uma dica do... Aham Foi até uma dica, amor Do Igor Rapaz que, infelizmente Não está mais entre nós Ele era um querido lá Filho do dono do açougue Daí ele me deu essa dica De comprar esse sal E até hoje eu tenho salzinho Cuidado, amor Caí Tá do outro lado Ai, gente Que céu lindo Que tá hoje Tá do outro lado Tá do outro lado Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí